Música Tudo bem meus amigos com vocês? Tudo certo? Tudo na paz? Sim né? Se Deus quiser. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade naquele vídeo que eu fiquei devendo para vocês da mangueira microporosa. Aquela mangueira para a nossa turbina de ar, para o nosso sobrador. Tá certo? Vamos fazer ela com mangueira de poço. Ela vai ter praticamente a mesma função, vai funcionar muito bem e vai ser muito econômica. Nós iremos gastar em torno de R$2,50 para fazer essa mangueira. E ela vai funcionar muito bem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Pessoal, para isso nós vamos utilizar esses materiais aqui, certo? Vamos utilizar um T, certo? De mangueira de poço, essa emenda. Iremos utilizar 60 centímetros, 70 centímetros de mangueira. Esse é o nosso teste, 70 centímetros de mangueira de poço. Eu cortei aqui mais ou menos com 35 centímetros cada pedaço. Vamos utilizar um alicate. Se você não tiver esse alicate, pode usar o seu alicate mesmo de pesca. Se não tiver o de pesca, usa esse, tanto faz. Um preguinho aqui pessoal, número 8. Se você não tiver o preguinho número 8, pode utilizar um preguinho número 10. No máximo o prego 10, para não ficar um buraco muito grande, beleza? Vamos lá? Vamos começar? Hoje não tem ajuda das crianças. Aqui está só o papá que elas fizeram na última gravação. E hoje não tem ajuda delas. Vai ser só nós mesmo, beleza? Segura aí, vamos lá. Pessoal, nós vamos pegar aquele nosso preguinho e vamos utilizar dessa forma aqui no alicate, tá? A gente vai deixar passando uma pontinha dele aqui. Simplesmente uma pontinha é o suficiente para a gente furar a nossa mangueira. Fez isso aqui, você vai apenas apoiar a sua mangueira em um local. Aqui está pessoal, um localzinho bem firmezinho, apoiou, você vai vir só espetando, olha aí. Vários furos. Vai furar sem dó, tá pessoal? Fura mesmo, tá certo? Se, pessoal, o seu prego não estiver furando muito bem, tá certo? A dica que eu vou dar é para você fazer isso aqui, você vai utilizar um pedacinho de lixa, tá certo? Aqui você vai afiar a ponta do seu prego, tá certo? Você afia aqui, deixa a pontinha dele aqui para fora, tá certo? Deixa a pontinha dele aqui para fora e você melhora a ponta dele, para ele ficar uma pontinha mais afiada possível, tá? Bem fininha, aí ele vai entrar mais fácil ali na mangueira, tá certo? É bem simples isso. Pessoal, tem que ter cuidado para você não deixar muito curto, tá? Então, o que que acontece? A mangueira, o prego ali, ele tem que dar pelo menos a grossura da mangueira, tá? Tem que passar. Se ficar muito curtinho, ela não fura o suficiente. Ou seja, aí o ar não vai passar. Beleza? Então é isso aí, vamos lá? Pessoal, bem simples, tá vendo? Fura todo. Vou fazer bastante furos, até ficar bem assim, para vocês verem. Ficar bem furadinho, olha aí. Eu vou furar mais, tá? Só mostrando para vocês, olha aí. Certo? Vou dar continuidade aqui. Quanto mais furo, melhor, tá pessoal? Quanto mais furo, melhor. Lembrando que os furos tem que ser em volta da mangueira toda, tá pessoal? Vai rodando a mangueira e vai fazendo os furos. Vai rodando a mangueira e vai fazendo os furos. Beleza? Desconta aqui, olha, um pedacinho, não precisa furar. Que é onde a gente vai encaixar o nosso P aqui, tá certo? Do outro lado também. Desconta um pedacinho que nós iremos dobrar e eu vou mostrar para vocês já já. Vamos lá? Então não tem necessidade de você ir lá, colocar o prego aqui, olha. No fogo, esquentar, porque você perde muito tempo, tá? O buraco pode ficar meio largo. Então, pode fazer assim que dá certo. Sem esquentar mesmo. Pessoal, se inscreve aí no canal, dá uma ajuda para a gente, compartilha o vídeo, deixa um like. Ajuda o canal a crescer aí, para a gente sempre trazer novidades, trazer vídeos aí para vocês. Beleza? Não paga nada a se inscrever. Claro, a gente só tem a agradecer. Agradeço de coração mesmo a todos vocês que já são inscritos no canal. Quem não é inscrito dessa força aí para a gente, se inscreve. Ajudar o canal a alcançar aí os objetivos, crescer, divulgar o trabalho. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Ó, pessoal, tá vendo? Tem que ficar totalmente furado. Utilize um aerador. Se você não tiver um aerador, a bomba que você utilizar tem que te dar o maior fluxo possível de oxigênio na sua água, tá? Use um Venturi, use o que você tiver. Se você tiver o soprador, eu indico o soprador, tá? O soprador, para mim, eu acho que foi a melhor tecnologia que tem para a aeração da água. Pessoal, ajuda muito mesmo, ajuda muito mesmo, tá? Não é barato, né? O aeradorzinho aí está... Os mais simplesinhos aí estão em torno de R$ 800, R$ 850. Porém, pessoal, é um retorno, porque ele é muito econômico. Ele é muito econômico, né? A minha mais simplesinha aí, que eu falo para vocês, ela oxigena até 12 mil litros, tá? Ela joga 12 mil litros de ar, tá? É o HG120. Essa que eu uso é uma chinesa, tem um vídeo aí mostrando para vocês. E é muito boa. Eu já estou mais de um ano usando ela, que ela nunca me deu problema, graças a Deus, ligado? 24 horas, mandando ar. E assim, eu falo para vocês, é surpreendente o que ela oxigena. Ela oxigena muito mesmo, muito mesmo. Eu utilizo ela aqui em 8 ou 9 pontos no meu sistema, certo? Tem vídeos aí mostrando ela em funcionamento, tá? Porém, a mangueira é muito cara, tá? Eu achei a mangueira muito cara para comprar a mangueira própria, porosa. E eu adaptei dessa forma aqui e deu certo, deu certo. Eu já estou utilizando há um bom tempo que desse jeito. Eu não comprei mangueira em micro porosa. Estou utilizando assim. Tá certo? Tenho certeza que vocês também vão gostar, porque isso aqui dá certo mesmo. Eu vou mostrar para vocês agora como é que vai ficar isso. Pessoal, ó, mangueira devidamente bem furada. Todas as duas, pessoal. Olha a quantidade de furos que tem. Deixa eu ver como que dá para ver melhor aí assim. Olha aí. Bastante furo. Tá certo? Agora vamos para a segunda parte aqui, pessoal. Nós iremos encaixar o T. Beleza? Bem simples aqui também. Iremos apertar ele. Tá certo? Encaixou. Se você esquentar, ele entra mais fácil, tá? É... Agora o outro T aqui do outro lado. Outra parte. Beleza, ó, pessoal. Vai ficar mais ou menos assim. Agora nós iremos finalizar aqui a lateral, tá? Para o ar não escapar por aqui. Beleza? Vamos amassar, né? Com o próprio alicate aqui. Iremos amassar. Iremos dobrar isso aqui para baixo. Tá certo? E vamos prender ele com arame, tá? Vamos utilizar também um metro de arame. Tinha esquecido de falar, tá? Você vai retirar o pedacinho do arame aqui. Dobra ele já, tá, pessoal? Porque o arame é muito fraco. Tá, então já... Uso o arame já dobrado assim, ó. Uso o arame já dobrado assim. Para ele não arrebentar. Certo? Você vai colocar aqui. Pessoal, se o seu lago for lona, tá? Enrola o arame para cima assim, tá? Enrola o arame assim para cima. Para não ter o perigo de... Da ponta ficar para baixo. E encostar no fundo da lona. E rasgar. Certo? Então você enrola ele, ó. E deixa para cima. Você vir aqui apertar bem, ó. Aperta que ele não saia. E já vai... Quebrar automático ali, ó. Corta aqui. Faz uma marquinha. Já vai quebrar automático, ó. Beleza? Então deixa para cima, tá pessoal? Essa pontinha aqui, ó. Deixa para cima. Porque se o seu lago for de lona e ele estiver para baixo. Se ele ficar encostando aqui, ó. Ele pode furar a sua lona. Tá certo? Então deixa ele para cima. Se não for furar alvenaria, não tem problema. Beleza? Vamos fazer o outro lado? Pessoal, se você tiver um outro material para utilizar na sua casa, pode utilizar, tá? Se você tiver um enforca-gato em vez do arame, utiliza um enforca-gato. O que você tiver que for mais fácil. A intenção nossa é economizar e otimizar. Tá certo? O que eu desejo para mim é o que eu desejo para vocês. O que eu não desejo para mim, eu também não desejo para vocês. Então vamos aí ajudar um outro. Tá certo? Vamos fazer as coisas facilitarem a vida da gente aí. Porque as coisas estão difíceis, né? Beleza? É isso aí. Terminou, pessoal? Pega a lixa mesmo que você está usando, ó. Dá uma lixadinha na ponta do arame. Coisa simples, só para tirar aquela laminazinha, né? Que corta. Para não machucar a mão da gente aí durante o manuseio. Ficou. Essa é a nossa turbina de ar, né, pessoal? Nosso soprador. Já fiz vídeo aí mostrando ele. Explicando como que é, onde eu comprei, quanto eu paguei. Tá certo? Aqui é nosso sistema de encanamento. E vem para dentro desse tanque aqui, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa mangueira porosa. Pessoal, se a gente for tentar usar a mangueira sem nada, diretamente, ó. Só soprando o ar da turbina. Olha o que que acontece, pessoal. Joga muito ar. Olha aí. Então fica muito difícil você conseguir controlar. Vai fazer muita bagunça. Olha aí. Entendeu? Então não dá. Então a gente tem que utilizar, né, uma mangueirinha aqui para a gente controlar essa saída de ar. Beleza? Vamos lá fazer estaça. Pessoal, colocada aqui a nossa peça. Olha a diferença aí, ó. Como que fica, pessoal. Olha aí. Olha que chique. Olha como o ar já fica bem distribuído. Microbolhas. Olha aí. Aqui, ó. Esse lado aqui ficou um pouquinho mais de furo que aqui, ó. Mas isso é fácil. Só a gente voltar nessa mangueira aqui e aumentar a quantidade de furo delas. Tá certo? Aqui tem mais furos. Aí dá para você controlar assim também. Tá certo? Olha aí. Gostaram? O que vocês acharam? Oxigênio é demais, pessoal. Demais, demais, demais. Ó. Olha o carcinho. Legal. Ficou legal? Pessoal, gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal. Dá uma força para a gente. Compartilhe o vídeo. Tá? Já, já iremos postar aquele vídeo, pessoal, do nosso biogás, do biodigestor. Eu vou mostrar para vocês como faz o biodigestor. Tá? Fazer o gás de cozinha aí de graça, né? Para a gente utilizar sem ter que pagar esse absurdo aí que está o gás hoje em dia. Tá certo, pessoal? Gostou? Tem interesse? Se inscreve aí no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos, para pessoas que têm interesse. Muito obrigado, tá, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês hoje e sempre. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.